Meus amigos, estamos aqui hoje, na onde? Na onde? No Spadola, mano. No Spadation, no Spadinha. E bom, mano, basicamente, hoje, hoje eu tô aqui pra fazer uma coisa, é o seguinte, mano. Chega de sofrer, tá bom? Chega de coisa ruim. Agora, meu parceiro, a gente vai pras nuvens. Como isso, Joãozinho? Como que isso tá acontecendo? Calma, jovem padrão, você vai ver. Basicamente, rapaziada, é o seguinte, eu deixei a minha conta farmando a FK já faz um tempo já, né? E tá rolando um evento, vamos dizer por assim, um evento muito bom, que você também pode participar desse evento. É muito simples, é só você derrotar qualquer um que você ganha bônus, mano. Isso mesmo. Bônus, bônus, sabe o que é bônus? Não, peraí, peraí, também já errei, também já errei. Não é bônus, bônus, é kendis. Isso mesmo, kendis, mano. Por que kendis? Deixa eu continuar indo aqui, porque senão, né, a gente perde o fio da meada. Mas, por que kendis? Porque é um evento de Natal, onde toda vez que você derrota um NPC, você ganha kendis. Esse kendis, você pode trocar por algumas coisas. E tem algumas coisas que vão ajudar muito a gente aqui na nossa série de espadachim. Então vai ser isso que eu vou fazer hoje. Eu vou lá atrás, né, de gastar esses kendis como se não houvesse amanhã. Eu vou gastar da melhor forma que eu puder gastar. Na verdade, eu já tenho meio em mente o que eu vou fazer. Nossa, eu tenho até a quantidade boa pra poder fazer um monte de coisa que eu precisava fazer e eu irei fazer. Então, ó, já estamos indo direto pro meio, pro, 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 pra redonda. Estamos vindo aqui pra meiuca já, porque é aqui no primeiro mundo, aonde está localizado o trocador, o vendedor de kendis. Então, tipo assim, vamos lá, meus consagrados. Aqui temos o Santa Claus e aqui temos o Magic Elf, tá? Vocês podem ver que a minha quantidade total de kendis agora é 3 mil. E aqui a gente pode trocar kendis por dobro de XP por 15 minutos, estatísticas de reembolso, a raça. E aqui temos o nosso interesse de hoje. Isso aqui são itens ilimitados, que provavelmente vão sumir daqui a algum tempo. Então, mano, faça isso, senão você vai se arrepender. Então aqui a gente, primeiramente, pode comprar o chapéu de elfo, mano. Esse chapéuzinho aqui, ó, lindo de maravilhoso, tô com o chapéuzinho aqui, ó, eu não sei exatamente o que ele aumenta, né? Não tem nenhum nerd aqui pra gente poder, eu nem sei se tem um nerd no primeiro mundo, mas ele tem esse chapéuzinho, tá? Mas, melhor que esse chapéu, a gente tem outra coisa, que é o chapéu do Papai Noel, custando 500 kendis, mano. Esse aqui, ele muda alguma coisinha, esse aqui, ele dá, ó, mano, ele aumenta 400 de vida e 400 de energia. Pra gente aqui no começo é muito bom, mano, muito, muito bom. Mas, o que vai mais nos ajudar e vai quebrar uma dessas barreiras, uma dessas, é... Uma dessas coisas que acontecem e deixam a gente triste, que é a locomoção. Como assim a locomoção? Ele vem de estrenó, rapaziada. Esse estrenó é um barco muito veloz, que custa mil kendis, não é à toa que ele é o mais caro, mas ele é um barco luxuri, né? Que é um barco, tipo assim, mano, que você não... Mano, você tem que comprar, senão você vai perder. E aqui você pode pegar o estrenó. E, cara, olha a velocidade que esse bicho vai andar aqui pra gente. Olha isso daqui, mano. Então, tipo assim, a gente consegue andar muito mais rápido por aqui, gente. Consegue fazer as coisas bem mais rápido do que a gente poderia fazer. Então, mano, isso daqui agora, nesse primeiro mundo, vai ajudar muito, gente. No segundo também, até porque, tipo assim, ele é um barco bem rápido, ele não é um barco lento. Eu acho que ele é um barco, tipo assim, ele não é mais rápido que o Banana Boat, mas ele é bem rápido. Até porque o Banana Boat é um barco de um só. Aqui você pode carregar alguém. Se alguém quiser montar na meiota aqui, mano, tem mais dois lugares. Obviamente que tem como as pessoas ir em pé ali, não caem. Mas, mano, cara, é muito bom esse estrenó. E a gente tá com o chapeuzinho do Papai Noel também, que vai ajudar a gente. Então, tipo assim, mano, os kendis vieram só pra ajudar, meu parceiro. Coisa boa, coisa chique, papai. Coisa chique. Nosso Black Lag aqui também, a gente também daqui a pouco tá terminando de upar ele. O nosso Bizento também falta a esfera do terremoto, né? Logo, logo a gente pega essa última habilidade. Mas, mano, agora a gente vai poder andar de uma ilha pra outra tranquilamente, né? A única coisa que seria bom pra gente, tipo assim, de ter um rei de locomoção que voasse ou fizesse alguma coisa assim, seria se a gente, por exemplo... Nossa, eu já tô com o haki no máximo. Nossa, então isso aqui é coisa boa, hein? Mas, mano, a Bizento, ela já vai pegar a última habilidade. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, João, por que você não pega a Ioro? Usa Ioro. Mano, o meu objetivo é usar as outras espadas. A Ioro, tipo assim, vocês já viram, né? Eu já mostrei. Então, tipo assim, a gente só vai voltar com ela, provavelmente, quando eu for fazer a V2, né? Aí, tem também a Bizento, que eu quero despertar, né? Só que pra ela eu preciso de um trato. Aí eu tenho que ver quanto tempo demora, quanto tempo eu preciso pra... Pra o Barba Branca aparecer. Nossa, mas ó... Cara, deixa eu ver se o chapéu muda alguma coisa. 291 o dano. Tá, vamos ver com o chapéu. Nossa, aumenta sim. O chapéu aumenta bastante o dano. Nossa senhora, coisa linda, coisa chique. Nossa, mano, é... Chapéuzinho é vida, mano. E é um item, tipo assim, pra gente agora que tá no começo, é muito bom. Mano, é muito simples, cara. É só você conseguir farmar a FK. Você simplesmente deixa, pega uma logia e deixa ele farmando sozinho pra você. É isso. É isso, simplesmente é isso, mano. Não tem segredo. Deixa eu vir aqui e pegar também um... De novo um... Frawlis. Pronto. Nossa, mano, ó. Coisa boa, hein. Isso aqui é coisa boa, hein. Bicentro daqui a pouco tá nos trinks, hein, papai. Daqui a pouco tá nos trinks. Deixou já. Nossa. Caramba, mano. Voou longe o bichano. Nossa, o Bicentro daqui a... Mano, falta pouquinho pra eu terminar de upar Bicentro. Tipo, pouquíssima coisa. Mas, ó. A gente ganhou candies ali, tá vendo? Esses mil e poucos candies, mano. Eu posso garantir pra vocês, mano, que faz um estrago, hein. Dá pra gente aproveitar ele pra fazer muita coisa. E, obviamente, também, quanto mais a gente farmar, melhor. Então, tipo assim, né. Se eu conseguir formar mais candy, melhor. E, mano, eu não posso ficar esquecendo de ativar o foguinho na perna, né. Pra gente... É... Pra gente não... Depois ficar mais fácil quando liberar nas duas pernas. Porque, pra quem não sabe, quando a gente usa o foguinho 50 vezes, ele libera nas duas pernas, tá. Então, tipo assim, tem como você ativar nas duas pernas. Você só precisa usar. Nossa, é melhor... Mano, é melhor sempre usar a habilidade. Porque a habilidade bate muito mais do que o hit do negócio. Ó, tamo quase. Tamo quase. Nossa, eu quero muito ver a habilidade da Bizento. Bom que eu já mostro aqui pra vocês, mano. O Bizentinho. Ó, upei até mais uns dois levels aqui. Vou colocar em espada. Vou deixar... Eu vou deixar tudo parelho, tá, gente? Aqui no começo... Tipo, pra gente poder fazer as quests, é melhor fazer assim, tá? Porque daqui a pouco eu quero enfrentar o Shanks, né. E aí, pra enfrentar o Shanks, se eu tiver com pouca vida, eu tomo um sacode dele. Então, é melhor a gente tá um pouquinho mais forte. Já tomo aqui o Breakdance. Já tomo aqui a... A barragem. E daí, aí, já acabou. E aí, a gente agora tem que pedir Bizentinho. Acho que agora a gente vai ganhar a próxima habilidade dele. Vai ficar mais fácil pra gente poder tá farmando. Mano, ó lá. Pronto. Agora a gente tem Esfera do Terremoto. Que eu acho que ela é similar a uma das habilidades como se ele estivesse com a fruta, né. Então, vamos lá, ó. Primeiro, Disjuntor de Vento. E agora, a Esfera do Terremoto. Nossa, é da noz, hein. É da noz, hein. Coisa chique, hein, mano. Bizentinho tá como? Tá como, papai? Segura ela. Tá enjoada. Tá enjoadaça. Nossa Senhora. Ó, vamos ver aqui o ataquezinho. Tira um dano filé, mano. 74 por hit. Mano, muito bom. Muito bom. Isso aqui, obviamente, vai ajudar muita gente. Né, mano? Só progresso. Progresso. Agora a gente tem... Agora a gente é o véio da lancha, mano. Agora a gente tá com o tanquinho do Papai Noel. A gente tá com o trenozinho, mano. Trenozinho e a minha lancha, né, mano? E a gente também despertou a bis... Despertou não, né? A gente bloqueou todos os ataques dela como devia ser... Como eu já devia ter feito, né? Vergonha na cara. Agora, obviamente, que eu vou aproveitar pra farmar mais candies. Mas eu também tô com um pouco de medo sobre, né, o que vai acontecer. Enfim, mano. Eu vou fazer um vídeo melhor aí no canal explicando sobre o que vai acontecer com os candies. Mas, mano, basicamente é isso. Família, aproveitem. Os candies mudaram tudo aqui no rolê, né, mano? Nossa, eu tenho que farmar mais dinheiro, tenho que farmar mais um monte de coisa. Enfim, vou aproveitar, né, pra poder dar aquele farm, né? Pra poder farmar um pouquinho. Porque, né, nós é brabo. Nós é show, show, mano. Então, vou aproveitar pra continuar aqui no Coliseu, farmando como se não houvesse amanhã. E eu quero ver, mano, se no próximo episódio eu apareço com um level um pouco mais alto, né? Porque vocês falam, João Upa. Eu vou, mano, mostrar a tática do Upi infalível, meu parceiro. Vai ser só coisa de qualidade. Meus amigos, é isso. Esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos! Tchau.